A Ti entrego meu louvor, for mais de tudo que sou, onde havia medo e dor, e Beto fui pelo Teu amor, Jesus, Salvador, grandes coisas fez por nós, se entregou para que pudéssemos cantar. Traga bênçãos à nação, que se alegra em Sião, mole os vales do deserto. Traga sonhos e visões, solo fértil às plantações, somos frutos das sementes. Traga bênçãos à nação, que se alegra em Sião, mole os vales do deserto. Traga sonhos e visões, solo fértil às plantações, somos frutos das sementes. E mesmo que nossas forças se esgotem, e o mundo nos afaste de Ti, lembraremos de Tuas promessas, e nos alegraremos. confiamos em Tua palavra, dê a ordem, a ponte, o caminho, me faz o servo Teu peregrino, em busca de Ti. Traga bênçãos à nação, que se alegra em Sião, mole os vales do deserto. Traga sonhos e visões, solo fértil às plantações, somos frutos das sementes. Mesmo que nossas forças se esgotem, e o mundo nos afaste de Ti, lembraremos de Tuas promessas, e nos alegraremos. confiamos em Tua palavra, dê a ordem, a ponte, o caminho, me faz o servo Teu peregrino, em busca de Ti. Traga bênçãos à nação, que se alegra em Sião, morre os vales do deserto. Traga sonhos e visões, solo fértil às plantações, somos frutos das sementes. Apoie! Não pausa, não pausa. Não vou pausar nem, pausa sim, minha memória. gente, acho que eu não vou aparecer no vídeo. Sério, eu tenho que ser assim. Calma, fica na frente. Vai! Não, calma aí, que não tá! É só! Não, 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 não. É, não, 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 não. É, não, 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 não. Não, 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 não. O que está fazendo? Não, 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 não. Entrando. Feio. Grupo da língua, do sal da boca. É o papai do Dolores Por que você viu? É o papai do Dolores